Meu nome é Saúl e essa foi a minha semana de jogos no colégio universitário. Primeiramente, segunda-feira a gente teve a The Boy Basquete. A gente conseguiu ganhar, né, na tranquilidade, mas os outros caras estavam meio estressadinhos. Mas foi isso. Na terça-feira eu estava livre, porque não foi o nosso dia de jogar. Então eu fui para a academia e depois só fiquei em casa curtindo. Quarta-feira teve vôlei e futebol. No futebol a gente acabou perdendo. Isso daí já estava meio óbvio, porque eu estou aposentado e a sala também. E o vôlei não deu tempo de terminar daí. Aí na quinta-feira a gente conseguiu ganhar o vôlei, ganhar a classificação geral dos jogos e ganhar o negócio ali da reciclagem, que vale a viagem para o Beto Cairn, daí eu fiquei muito feliz. E é isso. Tamo junto.